Olá, a próxima edição do programa UFO no Plural destaca o Corredor Cultural. A iniciativa é de uma rede de universidades públicas que se organizou para desenvolver atividades culturais conjuntas. Na região sudeste, um piloto deste projeto já foi implantado e circula nos estados com oferta de cursos, oficinas e espetáculos gratuitos. Se você ficou curioso e quer saber das novidades para 2016, então programe-se. Eu converso com Dalva de Oliveira, que é Pró-Reitora de Extensão Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia. Nós acreditamos muito nesse projeto, né, Lu? Sim. Todos os envolvidos abraçaram com muito encanto, porque é uma proposta fantástica. E também com Lud Lawrence, que é Diretor de Cultura da UFO. Basicamente, o projeto tem quatro eixos. O eixo de mostras e exposições, de cursos e oficinas, música e artes da cena. O programa vai ao ar na quarta-feira, às 10 da noite, aqui pela TV Universitária. É claro que eu conto com a audiência de todos vocês. Até lá. Música Música